AAAAAA! HAHA! Oh! Para! 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 Oi galera! Se inscrevam no canal para receber todos os vídeos. E cliquem no sininho para receber todas as notificações do canal. Fala galera! Aqui quem fala é o Peck e com você aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera! Aqui é o moço Mike junto com o Peck pra te jogar aqui mais um mapa sensacional de Minecraft né fi? Exatamente fi! E esse mapa Mike é muito legal que se chama Spot the Difference ou seja encontre a diferença Mike e como esse mapa funciona é muito legal e muito divertido. De verdade galera eu acho que vocês vão querer jogar com seus amigos também. Olha aqui Mike Pode explicar você. Eu vou explicar. Bom é o seguinte. Existem duas pessoas a pessoa que vai ter que se encontrar a diferença e a pessoa que vai ser a diferença né moço? Exatamente. O que que vai acontecer? Explica aí. Ó galera a gente vai entrar no mapa e a pessoa que vai ter que notar a diferença vai ficar sei lá uns 30 segundinhos para decorar o mapa. E aí você meio que uma espécie de bloco que vai ser adicionado nesse mapa e o Peck tem que me achar. Então ele tem que achar a diferença do que era antes para como vai estar agora. Entendeu? Exatamente. E no caso vai ser um bloco aleatório que o Mike vai virar. Pode ser um bloco de crafting table, um bloco de grama, um pote de vaso. Igual no block hunt que a galera joga de esconde-esconde é como se fosse um novo esconde-esconde. Então eu tenho que ser bom bem assunto. Eu tenho que decorar o mapa exatamente como ele é moço. Que vai ser meio complicado mas é que tá. Vai ser complicado? Vamos ver. A gente vai jogar alternando galera. Uma vez eu vou ser o cara que vai se esconder. Outra vez eu procurar e assim também o Mike vai invertendo. Mas antes moço, antes de a gente começar o vídeo. Lembrando galera de dar joinha no vídeo. Vamos se inscrever no canal para a gente ver se a gente quiser chegar a 9 milhões de inscritos. Chegar a 9 milhões de inscritos galera. Vamos tentar chegar até o final do ano moço. Chegar a 9 milhões de inscritos seria incrível. Terminando o ano com 9 milhões. Então galera, vamos se inscrever. Vamos pedir para o seu amigo se inscrever. Vamos dar like no vídeo para apoiar o Tazercraft. Né Fih? Exatamente Fih. E antes galera, rapidinho. Lembra da loja do Tazercraft aqui. Eu to usando a camiseta do Peck que é igualzinha do skin aqui galera. Tem até o moletom também. To com o meu companheiro aqui. Então galera, você pode entrar no site e comprar esses produtos. Tem pelúcia, tem pijão, tem moletom, tem camiseta, tem um monte de coisa bacana. Ta chegando Natal. Aí vai soltar várias promoções também na época de Natal. Então entre no site da loja do Tazercraft e compra o seu produto que é bem doido. Exatamente galera, muito legal. Então compra lá o seu produto. E moço, vamos começar logo que eu já apertei. Vamos lá, beleza. O Mike é a diferença e ele tá agora no caso se escondendo. Então ele vai ter que escolher o lugar que esconder. Nossa, Peck, achei o lugar perfeito meu amigo, meu amigo. Ai, que drogadó. Galera, lembrando que eu não sei que bloco que ele é e eu nem sei direito como que o mapa é. Eu vou descobrir agora, ok? Então enfim, vamos lá. Quando o Mike se esconder, eu vou lá pra olhar o mapa como que o mapa é sem o Mike. Tá escondido, entendeu? Pronto. Se escondeu? Pera aí, me escondi. Ok, beleza. Esse é o mapa, o Mike não tá escondido ainda, galera. Eu tenho 27 segundos pra ver aqui, galera, o mapa. Caramba. E esse mapa é complicado, hein? Ai, é complicado, galera. Ó, tem esses aqui, ó. Ai, que eu não sei, galera. Esses blocos no chão aqui, ó. Nem eu sei onde eu escondi mais. Ó, aqui também, galera. Eu tenho que tentar descobrir, ó, aonde o Mike se colocou aqui nesse mapa, ok? Então, esse mapa aqui, o Mike não tá escondido nele, ok? É só pra eu ver o mapa original. Eu meio que decorei, é difícil. Ó, agora eu tô escondido, Peck. Agora eu tô escondido. Eu fui, eu vou ser transportado, aí fui. Pera, se lembrando que eu tô nessa posição aqui, ó. Pra quem não notou, eu tô naquela região ali. Ok, o Mike já se escondeu. Bom, vamo lá, ó. E eu tenho só uma picaretada pra, no caso, é... Bater. Destruir. Destruir. Vamo lá. Vamos ver se você vai acertar. Ó, eu tô vendo aqui, ó, caraca. Muito fácil, né, Mike? Aaaaah! Achei! Achei, galera! Eu tenho que ficar! Achei! Sabe por quê? Nossa! Eu achei, sabe qual, fi? Eu vi que tinha quatro buracos no chão. Aí, quando eu fui ver, só tinha três, galera. E eu fui aqui numa bala, pá! Você é esperto, você é esperto. Mas o que tá? Agora eu quero te encontrar. Aperta esse botão aqui. Aqui. Ok, vamo lá. Vamo lá. Aperta de novo. Pera aí, vamo só escolher o mapa, galera. Tem aqui o seletor de mapas, né, moço? A gente tava no mapa, qual que foi agora? O colorful que a gente tava agora, vamo aqui na vila. Village, pode ser? Pode ser na vila, vamo lá. Escolher uma vila aqui. Vamo lá, então eu vou começar. Vai, eu vou apertar o botão aqui. Aperta aí, aperta aí. Ok, ok, ó. Bom, tem que escolher um bloco aqui, moço? Clicar no chat e escolher um bloco? É, se tem que escolher o bloco, clicar no chat de novo pra você ativar ele. Lembrando que o pack tem algum lugar aqui, galera, então antes não... Mas no lugar que eu quero que o bloco seja? É. Vamo ver, galera. Um lugar aqui pra escolher o bloco que eu quero. Deixa eu ver as opções de bloco que eu tenho. Rapaz, será que ele vai se virar, galera? Nossa, galera, tá complicado, hein? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Hum... Deixa eu ver. Não, não sei. É só bom de memória, hein? Só pra te lembrar aí. Galera, se é bom de memória, vamo fazer o seguinte aqui, galera. Calma aí, já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, galera, ó. E aqui eu vou virar esse bloco aqui, ó. Hum... Será que eu vou saber onde você tá? Cadê o bloco? Eu não tô achando o nome do bloco aqui. Eu tinha achado o bloco, mas agora perdi. Ó, eu acho que você não vai me encontrar. Cadê? Aí, ó. Virou, virou? Virei. Aí, vamo lá. Ó, tem 30 segundos, galera, pra decorar todas as posições. Vamo olhar aqui, ver se não tem nada de diferente em volta da vila. Nada das casas. Ué. Mas eu consegui colocar meu bloco, moço. É que ele vai ser colocado depois. Depois da contagem. Ah, ok, 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 ok. Vamo ver, ó. Tô vendo o Mike, ó. Aí, ó. Beleza, galera. Três segundos pra eu ver agora. Ai, droga. Vamo ver se o Mike vai descobrir. Ai, ficou muito na cara. Ah! Ô, Peck, você pensou que isso aqui ia... Não, o quê? Não é eu não. Isso aí não é eu não, Mike. Você tá doido? Isso aí não é eu não. Não! Ah, não. Não, galera. Não, galera. Eu achei que a fãs ia tá virando pra porta. Virou pro lado e óbvio que parecia também. Ah, mas... Ah, eu fiquei atento a todas as casas. Porque era o único lugar ali que era meio que um ponto de interesse pra decorar, né? Não, realmente. Faz tristeza. Eu fui muito mal nessa, galera. Me perdoem. Bom, Peck, agora eu vou escolher. E eu quero que você me ache no deserto. Nossa, no deserto. Aqui, vamo lá. Vamo no deserto. E eu, você, no caso... Peraí, calma aí, moço. Deixa eu escolher aqui, calma aí. O Mike vai ser a diferença. Eu vou ser o spotter. Então vai lá, Mike. Vamo lá, vamo lá, galera. Hum, esse mapa aqui é doido, hein? Vamo lá, ó. O Mike tá no deserto. Ele tem o tempinho dele pra se esconder. E, Mike, já pode entregar. Porque, ó, tá um a um. Você ganhou um ponto, eu ganhei um ponto, tudo mais. Você tá empatado. Peck, você nunca vai me achar. Porque eu vou apelar, fi. Ah, Mike, será que você vai apelar? É que tá. Lembra-se que eu sou um decorador de ambientes, né? Não sei se você sabe disso. Essa aqui, galera. Nossa! Peck, pronto. Eu apelei. Eu não vou fazer... Eu não fui bonzinho com você, não, viu? Eu apelei demais. Ok, galera. Deixa eu ver aqui como tá o mapa. Galera, será que o Peck vai conseguir me achar? O que vocês acham? Ai, galera, eu tô com medo, galera. Ok, lembrando que eu só tenho uma chance de acertar o Mike. Então, se eu errar aquela picareta, galera, eu perco. Ó, você tá muito desvaído. Eu acho que você não vai me achar, não. Rapaz, e agora, galera? Eu acho que vou te encontrar, Mike. Eu acho que vou te encontrar. Decorei o mapa, galera. Vamos lá. Agora eu tenho que procurar o Mike. Você não vai me achar, não, meu amigo, meu amigo. Ok, galera. Onde o Mike tá? Aqui, a gente tem que encontrar o Mike. Mas, ó, eu não tenho... Eu não posso errar, galera. Aqui tá igualzinho do jeito que eu lembrava. Aqui também. Ai, só se o Mike virou uma dessas plantas, eu não sei. Ai, droga, eu não sei. Calma aí, aqui. Ai, Pek, o tempo está acabando, meu amigo. O tempo está acabando. Ai, eu não sei, galera, como é que pode ter virado, galera. Ó, tem aqui, aqui, ali, aqui. Tem esse bloco. Se não decorar a posição das plantas, não? Devia ter decorado, viu? Ai, eu acho que deve ter virado uma planta, mas eu não decoro. Eu não me atentei as plantas porque eu não achei que você não podia virar uma planta. Ou será que eu não virei uma planta? Aí que tá. Aqui ele não é esse monte aqui. Ele não é aquele monte aqui. Ele não é esses blocos aqui porque todos são completados. É só isso que tava vazio. Ele não é nada... Peraí. Aqui também não, porque eu lembro que era assim. A árvore não era. Ele só pode ser uma planta, galera. Agora, Pek, a risco é a chance. A risco é a chance. Qual que era a planta que ele era? Caramba, é aí que é a dúvida, que eu não sei. Era essa a planta? Peraí, a planta eu não posso quebrar, então ele não era uma planta. Então eu acho que ele é esse aqui. Ah! Errei! Sabe quem eu era? Eu era o troco da árvore, Pek. A árvore tinha dois blocos sobrando de altura e eu virei uma com os trocos dela. Sério? Eu não... Mas como você fez parkour lá em cima? Você fez parkour pra ficar lá em cima? Eu fiz parkour. Eu subi lá em cima. Ah, não. Mas o Mike apelou. Aí que tá. Eu avisei. Você devia ter pensado. O Mike apelou, então ele deve ter... Nossa, o cara apelou. Mas aí que tá. Eu nem cheguei a pensar em pular lá pra ver quantos blocos tinha. Mas eu tentei mais na areia, galera. Aí que tá. Ah, foi bobeira minha. O Mike se deu muito bem. É, foi bobeira sua mesmo. Vai lá. Escolha o mapa aí. Galera, eu quero nesse Deep Forest, que é uma floresta densa, alguma coisa assim. Será que... Eu quero nesse aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que esse aqui vai ser mais barra pesado pra você, moz. Vamos lá, vamos lá. Start play. Nossa! Tem um barra pesado até pra mim. É barra pesado? Isso aí eu tô curioso. Demora não, fi. Demora não. É barra pesado. No! Mike! 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 Rapaz! Galera, eu tô aqui com o meu bonequinho do Mike. Quem quiser comprar, link na descrição. Que é um bonequinho igual a minha skin, olha aqui. Igualzinho. Nossa! Galera! Olha só onde eu tô. Mike, você nunca vai me encontrar. Ó, deixa eu ver o que eu posso virar aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, você nem sabe o que é que você vai virar aí. Eu já te encontrei já. Não, calma aí, Mike. Ó, galera. Parece inimigo da perfeição. Já dizia Pedro Álvares Cabral, né? É. Ele sempre dizia isso. Eu tenho certeza. Vamos lá, meu amigo. Tô nervoso aqui, eu tô ansioso. Calma aí, Mike. Calma aí, Mike. Esse mapa, quando você levar a TP pra cá, galera... Calma aí, ó... Pode te assustar. Você vai se assustar. Eu não tô brincando, não. Rapaz, o cara pegou o mapa mais difícil contra mim, mano. Ó, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Vai lá, amigo. Vai lá. Aperta esse trem aí. Ó, galera. Vamos para lá agora. Vamos ver como que é esse mapa. Ó, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Não. Ele veio pro mapa? Olha aí, o Mike já tá no mapa, galera. Ele já tá aqui no mapa vendo as diferenças. Mike, só vou te dar uma dica. Dá pra ir lá em cima, hein? Se você for procurar um lugar, dá pra você subir no topo das árvores. Eu quero ver você me encontrar aí. Ai, Mike. Nesse mapa. Pode admitir. É impossível, né? Não. É impossível não, filho. Olha aí, Mike. Você nunca vai me encontrar, galera. Lembrando que eu me escondi nesse cantinho aqui, galera. Nem eu lembro mais. Acho que foi aqui, ó. Que eu escondi. Pera, que eu já decorei onde você está. Ué, como que você decorou onde eu estou sem me ver? Olha aí, meu amigo. A demora é fotográfica. Já decorei tudo nesse lugar. Galera, eu sou esse bloco aqui, ó. Vamos ver se o Mike me encontra. Vamos lá. O Mike tá ali. Oh! Para! 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 Para, galera! Para! O cara tá com cheat! 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 Fih, eu sou mala, fi! Galera, o pior é que eu não podia virar nenhuma... Se não me engano, não pode virar folha, né, Mike? Então não tinha como eu virar uma folha escondida ali no meio. Tentou me enganar, meu amigo. Eu tentei virar um... Um tronco. Um tronco no canto ali. Ah, não, Mike. Pois é que tá. Vamos lá para finalizar agora, Peck. Ah, não, 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 não. Não quero mais jogar, não. Você tá de hack? Você tá de hack? Ah, eu tô de hack, não. Agora vamos ver se eu consigo baixar mais uma vez. Eu vou escolher bem rápido aqui. Vamos lá. Nossa, galera. O cara não se... Caramba! Como assim? Para com isso. O cara vai no templo da água. Vamos lá. Eu quero ver. Mike, de verdade. Eu não vou falar mais nada, galera. O joinha nesse vídeo tá muito divertido. Tá muito legal. Tá legal demais. Deve acessar a loja de tazercard para comprar sua camiseta. E se inscreve no canal. Vamos chegar a 9 milhões até o final do ano, galera. Tá com 8 milhões e seis quinhentos e pouco. Exatamente. Dá para chegar a 9 milhões se a gente fizer um esforço, galera. Eu acho que a gente consegue, hein. O Schumer, eles conseguem, hein. Peck, eu acho que agora é seu fim, viu? Por quê? O que eu acho que eu ganhei? Nossa, galera. O Mike se escondeu muito rápido. O Mike se escondeu muito rápido. Vamos ver se você vai acertar, meu amigo. Galera, eu me escondi aqui, ó. Pra quem não lembra, eu me escondi exatamente nessa geolocalização, né? Vou até ver sua visão pra onde você tá olhando. Hum, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, né? Porque aí, perto da água, sempre é frio. Não, Fih, pode deixar que eu já decorei esse mapa aqui, vai ser bala. Vamo lá, galera. Decorou o mapa? Bom, não sei completamente, Mike, mas a minha mente aqui é uma blindada contra... Vamo lá, então. Vamo lá, então, Peck. Vamo ver se vai conseguir me localizar. Nem eu não sei onde eu tô mais. Nossa, galera, esse brinquedo é muito engraçado. Deixe seu bala no like, Fih. Sim. Ai, caramba, onde é o Mike? Onde eu tô, meu amigo? Onde eu tô? Galera, eu lembro que tinha... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que o Mike é uma dessas lanternas no chão. Hum, será? Mas aí que tá, qual das lanternas é o Mike, né? O que tá, Peck? Porque aqui eu não vi nenhuma mudança, aqui. Eu não vi nenhuma mudança desse outro lado aqui também, não. Não, eu não vi nenhuma mudança. Ai. E eu não vi nenhuma mudança desse lado, e nem do outro lado. Então, o que só me leva a crer que o Mike é um desses blocos de lanterna no chão. A questão é, qual é a lanterna? Eu não lembro. Exatamente. Qual é a lanterna? Essa lanterna? Essa. Será? Essa, essa. Posso ser sincero? Eu não lembro qual lanterna que eu sou. Ai, caramba. Mas eu acho que eu sou essa aqui, galera. Galera, eu vou no chute aqui, galera. No chutaço, eu não sei. Eu acho que se eu fosse uma lanterna... Aaaaaaah! Acertou! Acertei! Ô, na cagada, que eu vou ser sincero. Que cagada, não. Que cagada, não. Foi pra encerrar, galera. Foi pra encerrar, porque o Peck tem uma cagada tão grande que eu acho que nem cabe mais no vídeo. Não cabe mais no vídeo. Nunca mais na minha vida, Mike. Mas muito legal esse mapa aqui de você encontrar a diferença. Lembrando que tem vários outros mapas que a gente pode jogar. Então, se vocês quiserem, a gente pode gravar o segundo vídeo, né, moço? Jogando no restante mapa. São 12, né, moço? Então, se vocês gostarem, vão deixar seu bala no like, vão deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar também as notificações e passar na Tazicwatch Store pra você adquirir seu produto oficial do TazerCraft. Exatamente, moço. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau, galera!